Fala galera do YouTube, aqui em Fala é JJPrime25 e sejam bem-vindos de volta a mais um review de Lego, dessa vez com Lego, Nickelodeon, TNT Ninja Turtles, ou melhor, Lego, Tartarugas Ninja, Perseguição Eletrizante. Inclui 3 minifiguras, Rafael, Cara de Peixe e um clã, o clã do pé. Foi R$159,90, foi R$159,90 na Re-Hap. Ok, vamos encontrar mais detalhes da embalagem. Aqui podemos conferir o Chell Riser, que é o casco furtivo. Aqui o barco, mutagênico aqui dentro. Os compartimentos do carro. Vejamos aqui uma historinha, né? Maneirinha, né? Lego 79102, inclui 162 peças, 3 minifiguras, então vamos lá. Vou mostrar aqui, né? Bom gente, comprei um novo tripé, tá? Então, tá muito bom aqui pra mim. Olha, ok, calma aí. Deixa eu arrumar aqui o cenário. Onde vocês possam enxergar os personagens. Ok, vamos começar pelas minifiguras. Vou começar aqui pelo clã do pé. Clã do pé. Bom gente, pra quem não sabe, o clã do pé é um... Tipo um soldado do destruidor. São vários soldados, na verdade, iguais. Com roupa de ninja. Vamos ver aqui, ó. Os detalhes de sua cabeça. Pra mim, o desenho da Nekilu de um tartaruga ninja é incrível. Os detalhes também são muito bem feitos. Não tem nada a mostrar aqui. Só os detalhes mesmo. Bem maneiro. Ele vem com essas duas shurikens que parecem as shurikens do Zen e de Ninjago. Eu nunca vi ele com shurikens, mas vamos lá. Segundo a minifigura é o cara de peixe. Cara de peixe. Na verdade, não é uma minifigura normal de Lego. Ele vem em corpo, né? Depois você tem que encaixar esses bracinhos e essas perninhas. A circulação dele é pouca, igual um de Lego. E ele é meio dobradinho. Os detalhes estão iguais, iguaizinhos. A Lego vem surpreendendo um pouco com as peças que não são totalmente minifiguras Lego, né? Tipo o Krang, que é um cérebro mesmo. Surpreende. O cara de peixe e o Doutbound. Que é um inimigo meio cachorrão das tartarugas ninja. Que são as presas dele. E vamos agora para a terceira minifigura. O Rafael. O cabeça... O esquentadinho das tartarugas ninja, né? O Wolverine das tartarugas ninja, como eu posso dizer. Aqui estamos, galera. Com minha tartaruga ninja. A segunda tartaruga ninja que eu mais gosto do grupo. Que é a primeira é o Mickey. Que, ó. Bem maneiro. Ele vem com essas armas e sai aqui. Vamos ver aqui a cabeça do Rafael. Maneirinho. Vamos ver aqui a peça detalhada do casco. Pra mim, cara. Casco é incrível. De alguns detalhes. Também. Ele tem uma diferença não só na faixa, mas na expressão do seu olhar. E aqui, ó. Aqui tá meio quebradinho. Aqui, né? Minha figura é incrível. Pra mim, ó. Uma minha figura de Lego excelente. Pra mim, é uma linha excelente. Vamos agora aqui para o Grand Vehicle. Não. Na verdade, mas vamos... Não agora para o casco confortivo. Vamos agora aqui para esse barquete. Calma aí, gente. Ok, pessoal. O barquinho. A única coisa que ele tem de função, mesmo, é atirar mísseis para trás, tá? Mas se você quiser, coloca pra frente. São dois flick-mísseis que você sabe que você tem que pressionar pra você poder atirar, né? Ele também vem com esses dois mutagênicos aqui. E você tem que colocar aqui, ó. Arremessar. Né? Uma catapulta. Dois mutagênicos. Isso daqui... Vou dizer o que tem de sticker nesse conjunto. Só tem dois stickers que é o do mutagênico. Porque o resto não tem. Então isso me impressionou. Aqui, ó. Vejamos o... Olha, o bote não flutua, tá? Os detalhes aqui são poucos, né? Mas eu gosto bastante desse conjunto. O catapultinho também é maneirinho. Pra você encaixar o cara de peixe, aqui, ó. É, o nome dele é cara de peixe. Tá? Você vem aqui. Ó. Dobra bem as pernas dele, tá? Dobra muito bem as pernas dele, tá? Opa, ali. Você vê, gente? Eu não vou encaixar, mas tem forma. Mas é que se eu encaixasse aqui, ia demorar muito tempo. E eu não quero perder tempo. Pois eu acabei de carregar minha câmera, então... Ó, vamos supor que é assim, né? Que ele fica. E o ninja... Assim, eu não achei compartimento pro ninja. Só achei, ó. Aqui atrás. Não tem muito espaço pras minifiguras. Mas, então, vamos agora pra o segundo veículo. Uau! Esse daqui é o grande... Opa! Esse daqui, ó. É o grande casco furtivo. Que eu nunca vi no desenho das Tartarugas Ninja. Novo, né? Mas, então, eu já vou avisar. Tá vendo esse daqui, ó? Tem um e dois aqui. Tem dois flickmissils que vocês sabem que é... Pressionar e atirar. Aqui na parte inferior. Agora, na parte superior, também tem dois flickmissils, só que tem peças diferentes. Como vocês podem observar. Vamos ver aqui atrás, ó. Aqui atrás tem essas chamas. Uma tá entortada, porque eu não sei o que aconteceu. Isso daqui levanta só um pouquinho. E olha esse fato curioso. Olha o que o conjunto pode fazer. Aqui, ó. Você pode levantar isso daqui. Você ainda pode fazer isso. E ainda abrir aqui, ó. Olha como é que fica. Bem maneiro, concordam? Vamos dar uma vista aqui na cabine, tá? Espera um pouco. Observe um pouco aqui na cabine. Olha, ele não tem lugar pra poder encaixar, né? O Lego. É a perna que prende aqui. Aqui, ó. Tem esses detalhezinhos. Maneirinho. Parece tipo um triciclo. Bem maneiro. E uma coisa que eu achei bem maneira aqui nesse veículo. É o seguinte, galera. Olha o que ele faz, tá? Tá, né? Tá levantado, né? Aí, ó. Tá vendo? Eu mexo isso daqui, ó. E o negócio cai. Não sei se vai acontecer em todos. Tá? Aqui a rodinha. Tranquilinho. E ele tem algo incrível. Compartimentos. Pra sai, do... Pra as armas sai, que são aquelas faquinhas, do Rafael. Né? Aqui, ó. Meus compartimentos. Maneirinho. Maneirinho. Até. Vou colocar aqui. Vou ensiná-los como colocar o Rafael. Pra colocar o Rafael no veículo, você, em primeiro lugar... Você, em primeiro lugar, coloca as arminhas aqui. No compartimento. Que foi feito pra isso. Então, não desperdice isso. Tá? E aí, ó. Pra colocar o Rafael. Você tá vendo isso daqui, ó. Tá vendo? Essa parte aqui, ó. Calma aí. Vou levantar um pouquinho. Tá vendo essa parte? Você vai vir aqui. E, ó. Vai colocar o Rafael por cima. E encaixar essa parte. Eu sei, né? Desprende na hora, tudo e tal. E, ó. Abaixa os braços dele. Pois ninguém pode ficar de braço pra cima. E faz assim com os contradizinhos. Né? Básicos. E aí, ó. Fecha tudo. E é assim que fica o seu veículo. Vamos dar uma volta de 360 graus nele. Vamos agora pras voltas de 60 graus. 360 graus. Vamos aqui ver as voltas de 360 graus desse veículo. Ele derrapa, tá? Igual a moto do Kai. E derrapa. Essas chamas aqui também. Pronto. Agora vamos ver do barco. Cuidadosamente. Maneirinho, né? Mas então, galera... Mas então, galera... Vamos lá. Além disso, né? O conjunto... Além disso, galera... O conjunto inclui uma instrução. Calma aí. Calma aí. Aqui, ó. Maneirinho. Só que eu quero mostrar logo no final. Pra vocês verem aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui mostra a... Como funciona o tal conjunto. É igual da caixa. Então, não precisa mostrar. Aqui, uma história em quadrinhos que você... Que pode ser revelada, ó. No site das tartarugas. Então, bem maneiro. E aqui temos os conjuntos. E aqui a coleção. E aqui, a coleção das tartarugas ninja. Maneirinho. O bladérrimo. Eu quero o Michelangelo, tá? É meu favorito. Que elega o clube e a propaganda. Que a Lego ainda não renovou. Que a Lego já renovou um monte de vezes o EM. E eu ainda não entendi o que que é, né? EM quer dizer ganhar, mas... Tudo bem. Bom... O que eu tenho a dizer? Nesse set, eu me divirto, tá? Eu sou criança. Mais ou menos. Eu me divirto muito com esse set. Dá pra brincar. Dá pra fazer boas ideias. O veículo é incrível, cara. Você pode brincar. A vontade é ótimo pra brincar. E também pra quem coleciona, né? E pra mim é uma ótima linha tartarugas ninja. Mas, então... Eu vou dar pra ele uma nota de... Sinceramente, ele me impressiona até mais que a mansão... Que a própria mansão Malibu. Porque esse era um veículo que eu já queria há muito tempo. Ele não é tão grande, tá? O conjunto não é tão grande, assim. Como vocês pensam que o veículo é. O veículo não é tão grande, então... Eu vou dar 8,3 pro conjunto. É um ótimo conjunto. Vale a pena você comprar. Muito obrigado, galera. Tchau e até a próxima. Que venham mais revisões de Lego. E... Fui! Tudo bem!